Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós entramos no ar para tratar de Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Sucessões e Direito Previdenciário. Esse programa é de utilidade pública porque ele atende principalmente a vocês, telespectadores, que fazem as perguntas para que a gente possa responder aqui. A gente, quando eu digo, é sempre um advogado, um juiz, um promotor, qualquer uma pessoa dessas que entendem mais, sejamos bem sinceros, que nós todos, né? Então eles respondem a respeito dos direitos que nós temos. E vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, telefone número 985-946-773. Você quer assistir esse programa ao vivo, entre no Facebook e digite lá facebook.com.br.tvpublica.rs.senal. Não tem ponto. É só ir lá ao vivo e pronto que você já está assistindo esse programa ao vivo em qualquer lugar. Esse programa que vai ao ar em repetição às 7h15 da manhã, hoje é sexta, então nós repetimos segunda-feira, e que também está no YouTube. Vocês podem aproveitar e ver esse programa, se não é amanhã, segunda-feira, no YouTube, por favor. Tá bem? Hoje eu já falei que é sexta-feira e nós vamos tratar de direito previdenciário. Eu tenho o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Luiz Gustavo, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite aos nossos telespectadores. Já estava com saudade de retornar aqui no consumidor em pauta para nós batermos um papo e conversarmos com os nossos telespectadores. É verdade. E principalmente o nosso papo fica muito menor porque eu faço as perguntas e o doutor Luiz Gustavo nem estubei. Ele vai e responde, aliás, como a maioria dos nossos advogados aqui. Mas o doutor Luiz Gustavo tem um conhecimento muito profundo dessas coisas da aposentadoria. Não me aposentei com ele porque acho que ele era muito jovem, nem tinha cursado ainda o direito quando eu me aposentei. Mas se eu tivesse hoje 18 anos, eu ia me aposentar com o doutor Luiz Gustavo. A primeira pergunta, doutor Luiz Gustavo, vem do Daniel, que mora na cidade de Canoas. Meu pai faleceu no dia 8 de fevereiro. Em 18 de março, demos entrada no INSS com pedido de pensão para minha mãe. Em maio, pediram uns documentos para que minha mãe declarasse que não recebe nada do INSS, o que ela fez. Até agora não recebemos nada como resposta. É normal essa demora, já que minha mãe está sem receber nada até agora? Pois é, né, Machado? Que situação enfrentada pela família do Daniel, né? Como é triste nos depararmos com situações como essa. Aliás, como tem sido triste a situação dos segurados do INSS, que ficam peregrinando pela rua, tentando obter, conseguir realizar uma perícia junto ao INSS, né? Que tempos difíceis, tempos muito difíceis e muito tristes também. E aqui eu estou solidário a todos os segurados do INSS que vêm enfrentando dificuldades nos seus atendimentos. Oxalá que a coisa mude, né, agora para o final do ano. Espero que os peritos do INSS se dêem conta da necessidade das pessoas e voltem à normalidade com as perícias médicas também. Mas, Daniel, meu amigo, não é normal, não é o correto. Está equivocada a postura do INSS. Se demorar mais de seis meses para analisar um pedido de pensão por morte é um verdadeiro absurdo. O que eu te aconselho, Daniel, é que tu procures um advogado da tua confiança e solicite ao colega que ingresse com um mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação judicial, em poucas palavras, é uma ação judicial, através da qual se busca obrigar que o INSS cumpra aquilo que a lei lhe determina, que é analisar o pedido de concessão de benefício. O INSS tem 45 dias para analisar o pedido. E ele já está com o pedido de pensão por morte encaminhado pela tua mãe há mais de seis meses. Então, o senhor, a senhora que está nos acompanhando de casa, se estiverem numa situação como essa, com o seu benefício trancado, sem análise há tanto tempo, procure um advogado, ingresse com um mandado de segurança, uma ação judicial, a fim de fazer com que o INSS cumpra com a sua obrigação. O INSS estará cumprindo pura e simplesmente, única e simplesmente, a obrigação dele, né, doutor Luiz Gustavo? Porque é obrigação do INSS pagar uma pensão, por exemplo, uma viúva que está há mais de oito meses sem receber um centavo. Veja que absurdo, né, Machado? O segurado é obrigado a ingressar com uma demanda judicial, levando ainda mais trabalho para o já abarrotado Poder Judiciário. Então, ingressar com uma ação judicial para que o INSS analise um pedido. É impressionante. Eu confesso que eu me sinto até mal em dar uma informação dessas e dizer para o nosso telespectador que procure o Poder Judiciário para que ele ordene que o INSS cumpra com a sua obrigação, mas, infelizmente, não há outra alternativa. Nós vivemos tempos muito difíceis. Nós precisamos que isso logo seja corrigido, mas esperamos que isso venha a acontecer nos próximos meses. A próxima pergunta é de um telespectador que pede para não ser identificado, um telespectador anônimo. Ele diz o seguinte, Minha aposentadoria foi requerida em 24 de setembro de 1999. A carta de concessão foi entregue em 20 de outubro de 1999. E comecei a receber o benefício a partir de 8 de novembro de 1999. Uma advogada me disse que os cálculos estão errados. Gostaria de saber se as informações dela procedem e se tem o direito à correção dos mesmos. Entende, doutor Lula? É impossível responder essa pergunta objetivamente porque eu não conheço o cálculo que culminou na concessão do benefício. Não há uma revisão geral para todos que se aposentaram em 1999, por exemplo. Então, depende do caso concreto. Eu não tenho como responder objetivamente a pergunta, repito, em função de não conhecer o cálculo. Agora, o que me chama a atenção é o fato de que esse benefício já foi concedido há mais de 10 anos. E para benefícios concedidos há mais de 10 anos, é impossível se ingressar com pedido de revisão, porque o prazo para a revisão do ato de concessão, e esse tema foi pacificado pelos tribunais superiores, o prazo é de 10 anos para a revisão do benefício previdenciário. Então, pode haver alguma coisa no caso concreto. Então, é necessário se analisar o benefício. Agora, se uma colega advogada lhe disse que é possível a revisão do benefício, acho que o senhor deve procurá-la. Se o senhor tem alguma dúvida, solicitar informações de qual seria a revisão, qual seria o motivo, o fundamento para postular essa revisão, e certamente a colega vai lhe esclarecer, e o senhor, estando com todas as informações prestadas pela colega, decide, então, se ingressa ou não com a ação judicial. O senhor falou em 10 anos, agora em novembro, dia 8, completam-se 21 anos que ele passou a receber a aposentadoria dele. É o dobro, né, doutor? Pois é. É exatamente isso que me chamou a atenção na pergunta, né? Como já fazem mais de 10 anos, em princípio não se poderia mais postular revisão nenhuma, ainda que houvesse um equívoco lá na concessão. Passados 10 anos, não há mais como se fazer a revisão. No entanto, pode haver alguma questão específica do caso concreto que permita a revisão, mas aí é só conhecendo o processo mesmo. A próxima pergunta é do André, aqui de Porto Alegre. E ele é uma pergunta bem curta e bem rápida. A pergunta é rápida, mas a resposta não pode ser tão objetiva quanto a pergunta. Como sempre, né? Mas vamos lá. Aposentadoria por invalidez. Primeiro, é necessário que a gente deixe claro o seguinte. A aposentadoria por invalidez, ela não obrigatoriamente é definitiva. O cidadão que foi aposentado por invalidez, ou por incapacidade permanente, como é o nome do benefício após a reforma da Previdência, se esse cidadão recuperar a sua capacidade laboral, ele pode sofrer uma revisão administrativa e o INSS pode lhe dar alta. Então, essa é a regra. Nenhuma aposentadoria por invalidez é definitiva. Havendo a recuperação da capacidade laboral, o segurado pode ser obrigado a retornar ao trabalho. Bom, mas em alguns casos, quando o segurado tem, por exemplo, mais de 60 anos, ele não pode ser chamado simplesmente para uma perícia revisional. Ou quando o segurado tem 55 anos de idade, mas já está há mais de 15 anos recebendo benefício por incapacidade, e agora está recebendo uma aposentadoria, ele também não pode ser chamado. Em princípio, André, com as informações que tu nos traz na tua pergunta, a resposta tem que ser afirmativa. O INSS pode te chamar para uma nova perícia, e ser constatado que tu estás capaz para o trabalho, ele pode sim fazer cessar a tua aposentadoria por invalidez. Tu continuarás recebendo por um determinado período e depois cessará o benefício. Agora, isso não é automático. Tu tens que passar por uma perícia lá no INSS, e só depois disso é que haverá uma decisão. Por isso que um conselho muito importante a todos os aposentados por invalidez é que tenham sempre em mãos, de uma forma organizada, a sua documentação médica, porque caso sejam chamados para a realização da perícia, ficará mais fácil comprovar a situação atual de incapacidade para o trabalho. Doutor Luz Gustavo Ferreira Ramos, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo é bem rápido mesmo. A gente vai e volta em seguida. Estamos retornando. O programa é Consumidor em Pauta e o tema hoje é Direito Previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luz Gustavo Ferreira Ramos. A próxima pergunta, doutor Luz Gustavo, é aqui de Porto Alegre, é da dona Francisca, e ela diz o seguinte. Tenho duas perguntas. Gostaria de saber sobre os 25% que o idoso tem direito sobre o salário. Segunda pergunta, sobre meu pai que tem 89 anos e minha mãe que tem 91 anos, que dependem 24 horas de terceiros, se posso recorrer aqui em Porto Alegre, já que eles moram em Fortaleza. E daí, doutor Luz Gustavo? Vamos lá, dona Francisca. Primeiro, os idosos não têm direito automático ao acréscimo de 25% no valor do benefício. O que acontece? Primeiro, a lei estabelece que aquele cidadão que está aposentado por invalidez, que depende de terceiros para suas atividades diárias, ele pode ter direito ao acréscimo de 25% sobre o valor do seu benefício. Então, repetindo, aposentados por invalidez que necessitam do auxílio permanente de terceiros têm direito ao acréscimo de 25%. Judicialmente, tem-se discutido se esse acréscimo de 25% pode ser pago também aos segurados que recebem outro tipo de aposentadoria. Por exemplo, aposentadoria por unidade, aposentadoria por tempo de contribuição. Mas essa é uma discussão judicial. Se é possível ou não outorgar esse acréscimo de 25% aos aposentados por tempo de contribuição e por idade, que também necessitam do auxílio permanente de terceiros. Essa questão, ela está pendente de julgamento lá no STF. Agora, o STF é que dará a última palavra a respeito do tema. Então, dona Francisca, se seus pais são aposentados por invalidez, o próprio INSS vai conceder esse acréscimo desde que eles comprovem que necessitam do auxílio de terceiros. Agora, se eles recebem outra modalidade de aposentadoria, a senhora precisará procurar um advogado da sua confiança, que precisará ingressar com uma ação judicial para discutir esse assunto. Com relação a poder ingressar com a ação judicial aqui em Porto Alegre, em princípio não é possível, porque a ação judicial deve ser ajuizada no foro do domicílio do segurado. Então, a senhora precisará, os seus pais, na verdade, precisarão ingressar com essa demanda judicial lá em Fortaleza. Em tese, em resumo melhor, é isso. Então, só teriam o direito aos 25% se forem aposentados por invalidez. Do contrário, terá que se discutir judicialmente essa questão. A próxima pergunta é do Jorge, que mora na cidade de Canoas. Estou aposentado há 24 anos e meu benefício do INSS está defasado. Recorrei à justiça para que fosse recalculado, mas já faz um ano e até agora não me responderam. Pergunto se posso entrar através de outro advogado. Não, está confiando muito no taco dele aí. Bem, eu não vou entrar na questão relativa aqui ao mérito propriamente dito, porque, veja, como eu referi antes, como o benefício foi concedido há bem mais de 10 anos, em tese sequer teria direito à revisão. Agora, se o advogado, colega, ingressou com ação judicial, talvez tenha alguma peculiaridade no caso concreto que tenha permitido que ele ingressasse com a demanda judicial. Agora, seu Jorge, se o senhor tem uma demanda judicial em tramitação, o senhor não pode ingressar com uma outra discutindo o mesmo assunto. O que eu lhe aconselho, seu Jorge? Se o senhor está desconfiado, se o senhor está com alguma dúvida, a melhor coisa a se fazer, aliás, isso vale na nossa vida, né? É uma boa conversa. Conversando, a gente muitas e muitas das vezes consegue resolver aquele problema que aparentemente era um problema insolúvel. Então, seu Jorge, procure o seu advogado, tenha uma conversa franca e aberta com ele, apresente todas as suas dúvidas, os seus receios, o seu descontentamento, talvez, e quem sabe o senhor passará a entender melhor o processo e assim poderá até mesmo confiar mais no colega que está conduzindo a demanda. É como se dizia no senhor Gabriel, né? Uma boa conversa normalmente leva a um bom acordo. O senhor Ariovaldo mora em Sapucaia do Sul. Ele diz que tem 52 anos de idade e 33 de contribuição para o INSS. Ele quer saber quanto tempo ele terá que trabalhar ainda para se aposentar, doutor Henrique, doutor Gustavo. Seu Ariovaldo, na verdade, eu precisaria saber ao certo e com precisão qual era o seu tempo de contribuição lá na data em que foi aprovada a reforma da Previdência. Como eu não tenho esse dado, em tese o senhor poderia talvez se enquadrar numa das regras de transição que exige um pedágio de 50%, e aí o senhor teria que contribuir até os 36 anos de tempo de contribuição. O senhor teria que ter 36 anos de tempo de contribuição, o que levaria o senhor a esperar ou a contribuir mais três anos. Agora, eu precisaria saber dessa informação com precisão. Quanto tempo de contribuição o senhor tinha lá na reforma da Previdência em novembro do ano passado? O senhor fala que tem 33 anos de contribuição. Agora, pode ser que o senhor já tinha esses 33 anos lá atrás e não está mais contribuindo, enfim. Então, eu precisaria que o senhor me enviasse mais dados, e aí eu lhe prometo que no próximo programa eu respondo a sua indagação. Mas, em tese, eu poderia aqui afirmar que o senhor poderia se aposentar aos 36 anos de contribuição, desde que o senhor se enquadre numa das regrinhas de transição que foi trazida pela reforma da Previdência, que é aquela que exige um pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para que o segurado completasse 35 anos de contribuição lá na data da reforma. Então, nos passe essa informação que eu lhe prometo que numa próxima oportunidade aqui nós abordaremos de novo a sua situação e aí sim eu conseguirei responder mais objetivamente a sua pergunta. A próxima pergunta vem da cidade de Cachoeirinha, o telespectador Milton. Aposentado por invalidez, que for chamado para uma nova perícia. Caso essa perícia seja indeferida, continuou com benefício de 100% ou o valor caiu com a reforma? Caiu, doutor? Ah, seu Milton, essa pergunta aqui eu gostaria de ter um programa inteiro para tratar dela, da resposta, né? O tratar da aposentadoria por invalidez, mas quem sabe a gente se programa para falar mais sobre essa aposentadoria. O meu caro Machado, sim, a resposta é sim. A aposentadoria por invalidez, ela foi bastante modificada, o cálculo dela, na verdade, pela reforma da Previdência. Então, seu Milton, se o senhor está aposentado por invalidez, se o INSS lhe chamar para uma perícia e lhe mantiver aquele benefício que o senhor está recebendo, o senhor não vai sofrer nenhum efeito, porque o senhor continuará recebendo o mesmo benefício que vinha recebendo. Agora, por exemplo, um cidadão que está aposentado por invalidez, ele recebe alta do INSS e depois de algum tempo ele volta e pede uma nova perícia e aí se constata que ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez e o INSS concede uma aposentadoria com data de início depois da reforma da Previdência, o valor pode cair e pode cair drasticamente. Então, senhoras e senhores que estão em casa nos assistindo e que estão aposentados por invalidez, fica uma dica. Se forem chamados para a realização de uma perícia no INSS, antes de comparecerem à agência, procurem uma orientação adequada, procurem um advogado da sua confiança, não compareçam à agência do INSS desprovidos de maiores informações. O INSS pode perfeitamente, depois da realização dessa perícia, querer mudar a data de início da aposentadoria por invalidez, concedendo um benefício novo. E aí muda o cálculo. E o cálculo trazido pela reforma da Previdência para a aposentadoria por invalidez, ele não é mais de 100% da média como era antigamente. Agora o cálculo mudou. O cálculo começa em 60% do valor da média. O cálculo pode trazer sérios prejuízos aos aposentados por invalidez. Então fica a dica. Se o senhor ou a senhora está aposentado por invalidez e for chamado para a realização de uma perícia, antes de comparecer à agência do INSS, procure uma orientação adequada. Doutor Luiz Gustavo, eu prometo que nós faremos um programa daqui a pouco falando sobre aposentadoria por invalidez, que eu sei que é um tema que o senhor se debate muito a respeito. Mas eu quero muito agradecer a sua presença no programa de hoje e lembrá-lo que eu desejo que o senhor volte sempre a esse programa, porque ele se abrilhanta quando o senhor vem aqui falar sobre direito previdenciário. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Bom fim de semana para o senhor. Bom vinho. Obrigado, obrigado. Igualmente, eu abrigo aí aos nossos telespectadores. Um excelente final de semana a todos. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo. Nós estaremos de volta segunda-feira. Vamos tratar aqui de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. Um bom final de semana. E até segunda. Um bom final de semana.